Estamos de novo com mais uma parte então desta emissão, hoje estamos a dar o arranque das Sete Maravilhas da Nova Gastronomia e muito já conversamos, já mostramos também parte das finalistas, mas ainda temos muito mais para mostrar, não é sim, Malato? Temos que mostrar também, e isso faz parte do programa, mostrar também os nossos parceiros, aquelas pessoas que estão ao nosso lado nesta viagem por Portugal, no caso mergulhando nas Maravilhas da Nova Gastronomia, mas estando ao lado do que é português e do que é Portugal. E por isso faz todo sentido, digo eu, a Altice estar como parceira neste projeto e para isso temos connosco o Diretor-Geral da Altice Labs, Alcine Lavrador. Alcine, está bom? Concorda comigo ou não? De facto, a maior operadora em Portugal tem que estar também num programa e num designio que é completamente português. Claro, um dos nossos propósitos é ligar Portugal e a ligação ao território e às nossas gentes. E portanto, esta iniciativa promove isso, promove a divulgação do que é o património em Portugal, português, as nossas culturas, as nossas tradições. E eu sou de uma aldeia, que é o Soito, na Raia, junto à fronteira com Espanha, pequena, poucos conhecerão, mas quando eu vou lá e levo pessoas comigo, elas ficam fascinadas com as comidas, com as tradições, com os costumes. E como esta aldeia há centenas ou milhares em Portugal. E portanto, nós temos uma riqueza vastíssima e é importante divulgá-la. Nós somos, na verdade, um enorme pequeno país. E portanto, temos que estar ao lado das iniciativas que nos ajudam a dinamizar este património cultural. Se por um lado, desculpa, se por um lado a tradição é importante, a inovação também faz parte do vosso ADN, do ADN da vossa empresa, tal como acontece com a nova gastronomia que estamos este ano a divulgar. Ora, nem mais. A nova gastronomia tem a ver com criatividade, tem a ver com inovação. Também nós, através da Altice Labs, estamos promovendo sempre a inovação, a tentativa de nos superarmos constantemente e é por isso que eu acredito que esta iniciativa pode permitir levar além fronteiras a nossa nova gastronomia, que é bastante exemplar também. Tal como nós levamos a tecnologia para mais de 60 países no mundo, todos os dias mais de 300 milhões de pessoas comunicam diariamente com tecnologia que é desenvolvida em Portugal para a engenharia portuguesa. Nós somos, no fundo, uma bandeira da engenharia portuguesa e acreditamos também que esta através da inovação nós conseguimos ir muito longe. Sim, são a maior empresa de telecomunicações do nosso país. Ao acompanharem-nos nesta viagem, que são as sete maravilhas da nova gastronomia, estão também, de certa forma, a aproximar-se do território e das pessoas onde operam, no fundo, não é? Repare que nós somos uma empresa tecnológica, mas acreditamos que a tecnologia não é um fim, é apenas um meio para melhorarmos a vida das pessoas, criarmos valor nos negócios. Mas os negócios acabam por ser de pessoas para pessoas também. Portanto, no final estamos a falar de pessoas e estas precisam de uma identidade coletiva, de uma dimensão cultural e social. E é por isso que nós também contribuímos para essa criação da identidade coletiva, reforçando os símbolos nacionais. É por isso que somos o patrocinador oficial da Federação Portuguesa de Futebol, apoiámos o livro das portuguesas, que homenageia 150 mulheres das vários setores da sociedade. O cinema português, já apoiámos a Senu, Malapata e hoje o Bem Bom, que estreia na sala. Pois é, pois é. E portanto, toda esta, para além dos festivais de música, Mel Sudoeste, Mel Meras Vivas, Mel Sons do Mar, enfim, nós estamos, acreditamos no que é português e contribuímos, creio eu, de uma forma bastante impactante na criação desta identidade coletiva que precisamos na nossa sociedade, no nosso viver social. Sem dúvida alguma. Fazemos uma pausa, porque nesta nova gastronomia também cabe a cozinha molecular. Vamos conhecer agora os primeiros 10 finalistas desta cozinha. Abrunho e Cachaço, 760-207-761 Bacalhau e a salada de verão, 760-207-762 Borrego de leite e feijocas de forno, 760-207-763 Cabrito Transmontano, Alheira e Vinho do Porto, 760-207-764 Cuscos de Vinhais, Cogumelos e Vieiras, 760-207-765 Lírio dos Açores, 760-207-766 Textura de Ananás dos Açores, 760-207-767 Tributo a Rui Moura Alves, 760-207-768 Liado no Bosque, 760-207-769 Visita à Cova da Beira, 760-207-770 Eu acho que esta é a categoria mais inovadora das inovadoras, pelo menos para mim. Mas é muito interessante poder ver como é que se vai desenvolver ao longo dos programas e deste verão todo, que vai eleger as 7 maravilhas da gastronomia, da nova gastronomia, no dia 4 de setembro. E de realçar que todos estes pratos, estas receitas, foram criadas de raiz para esta eleição, para as 7 maravilhas. Daí pergunto-lhe, Alcino Lavrador, diretor da Altice Labs, quais são as expectativas para esta edição? Como empresa e também pessoais. Também era interessante ver o seu lado pessoal. Primeiro, acho que a maior expectativa é que isto nos acabe por induzir e motivar a orgulhar-nos de ser portugueses e ter o que temos, toda esta riqueza vastíssima. Que nos incentive a superar-nos, a melhorar cada vez mais. Porque esta nova gastronomia resulta de tentativas, de experiências que se vão aprimorando e vão resultando... Apesar de ser com os produtos... Claro, os mesmos produtos naturais. São os mesmos produtos naturais que a gastronomia tradicional. Portanto, o primeiro objetivo, a primeira expectativa é essa. É que nos ajuda a todos a encontrar na qualidade de serviço, naquilo que fazemos, sempre uma meta de superação. Porque isso pode nos levar lá para fora também, pode atrair visitantes, pode atrair pessoas, enfim, pode divulgar o nome de Portugal. Essa é a primeira. E a outra é que eu acho que, seja qual for o vencedor, será com certeza um prémio muito bem entregue. Tem alguma... Preferência, não é? Preferência. Estou só a falar em termos de categorias. Há alguma que... Que não resista? Que não resista. Categoria, não sei, mas de comida é cabrito. Obrigado. Pronto, fica nas carnes. Fica nas carnes, a categoria é essa. É carnes. E aí é interessante porque, repare, é uma quantidade de produtos e uma quantidade de propostas que são incluídas nas sete categorias. Pois, agrada a todos, não é? Agrada a todas as pessoas e, portanto, é o mais importante. Uma vez tinha que escolher uma apenas, porque senão... Claro, claro, claro. Alcino, muito obrigada. Alcino, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também por esta parceria que é importantíssima e, como eu costumo dizer, vamos nos encontrando durante o verão. Claro. Parabéns. Muito bem, então, obrigado. Muito obrigada. E vamos fazer uma...